O sarau é importante porque é um espaço que possibilita o convívio e vivências integratórias, vivências comunitárias, vivências de interação cultural e política. A cultura, acredito que seja todo o ato humano que possa engrandecer e expandir a capacidade de a gente se sensibilizar com a alegria e com a dor agria. A arte, eu acho que é tudo que brota da essência da gente de transformar o nosso meio e poder transmitir para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes, um outro olhar diferenciado para poder exprimir as vivências da gente e a diversidade do mundo. Legenda Adriana Zanotto